Pra você que cola na aldeia e quer chegar na final, mano Salve, salve do rap! Salve, salve, familiar! Molecote, a gente ficou procurando alguns comentários a respeito da sua pessoa aqui e irmão, incrível eu não achei comentário negativo criticando negativamente ou apontando algum defeito em você ou falando alguma coisa que negativa a sua imagem, parça isso é muito bom, mano você dá para o meu, mano só que, mano, olha esse comentário aqui, do Robson de Medeiros, mano do rap boa noite, mano, você está muito monstro parabéns e continue o ótimo trabalho aceite apenas as críticas construtivas e descarte aquilo que nada te acrescenta fora isso, vai tentar o nacional esse ano, mano? ô, mano, primeiramente como é o nome do carinho, mano? Robson de Medeiros, mano é nóis, mano, salve, salve, Robson de Medeiros então, mano, vamos começar pelas críticas que você falou, tá ligado? tipo, mano, quando eu comecei sempre teve essas críticas agora que eu estou conquistando tudo aquilo que eu queria está tendo mais e mais, tá ligado? e tipo, isso não me prejudica muito, mano tipo, me prejudica em questão emocional, pá só que eu sempre fui um moleque que coloquei minha cabeça no lugar então, tipo, eu deixo isso me afeitar só que eu tiro o melhor disso, tá ligado? tem até uma rima que eu mando pro Krauk que é, mano, depois das críticas vem a mudança, tá ligado? e aí isso que está acontecendo é pra isso que eu uso as críticas e valeu mesmo, mano, por acreditar em mim, tá ligado? por gostar das minhas ideias e essa questão de nacional, mano tipo, eu só não tentei ano passado porque eu achei que eu não estava pronto mas eu andei treinando muito, tá ligado? coloquei minha cabeça no lugar trampei som e poesia e tipo, agora, mano eu estou mais preparado pra enfrentar essa parada de nacional, tá ligado? é meu terceiro ano no rap meu segundo ano nas batalhas mas pode ter certeza que eu vou tentar, mano é, nós estamos juntos, hein? irmão, como que estava difícil achar comentário negativo a gente vai escolher um outro positivo certo, mano que há uma semana atrás o Matheus Blanco deu um salve aí do rap te admiro muito, cara estava difícil pra eu te ver em uma final mas você chegou e representou parabéns, você é brabo pô, mano, primeiramente satisfação total, mano de verdade, máximo respeito escutar essas palavras, tá ligado? e tipo, mano eu sei o quanto eu sofri o quanto eu lutei pra chegar em uma final de batalha de aldeia tá ligado? pra muitos, mano muitos MC daqui de onde eu moro esse bagulho não é importante mas pra mim é muito, tá ligado? desde quando eu comecei, mano foi lá na aldeia que foi na décima terceira edição meu sonho era ganhar ali, tá ligado? não era uma batalha grande depois foi expandindo o sonho só foi aumentando, tá ligado? e é aquela parada, mano pra chegar em uma final de batalha de aldeia não é questão de ser foda de ser uma seco talento é questão de esforço, mano tá ligado? não é à toa que o Kante ganhou vários, tá ligado? que tipo, mano Fael chegou regaçando vários MC Tiago, Leozinho sem desmerecer, tá ligado? não tem como lembrar de todo mundo mas essa é a parada, mano pra você que cola na aldeia e quer chegar na final, mano treina, mano tira seu dia inteiro pra fazer freestyle porque essa é a parada, mano é esforço você tem que trampar não adianta você querer ficar acomodado achar que você vai colar vai bater na cara de todo mundo não tem como, mano porque todo mundo que cola na aldeia tá focado em fazer rima em passar uma mensagem, tá ligado? só agradece, mano pra você que acreditou que ia me ver na final viu? e ainda viu sai com a folhinha é nóis, caralho tá ligado Obrigado.